Fala pessoal, eu sou Fabiano Maleiros aqui do Projeto Personal de Negócio, meu brother aqui é Alexandre Mais uma vez aí, trocar uma ideia E aí, valeu por visitar a gente aqui em Jundiaí, e a gente está aqui no Insider Box, um dos box que a gente está abrindo aqui Com uma proposta diferente, e a gente quer bater esse papo aqui para falar para você Personal Trainer Algumas mudanças que a gente precisa ter para entender um pouquinho aquilo ali que está acontecendo ali atrás Que é você, o treinador, atingir mais pessoas, construir um produto, um serviço que seja mais atrativo para o cliente Então, até fazendo uma pergunta para você aí, como você encara essa mudança aí Que o profissional de educação física, o personal trainer precisa ter para criar uma mensagem, um produto, um serviço mais atrativo Cara, eu acho que a principal mudança vem no sentido de entender qual é o propósito de nós estarmos fazendo o que a gente faz Essa, essa para mim, eu diria que foi a minha principal mudança Porque chegou no ponto que O que a Nobel é legal? É muito legal É muito legal Mas o tempo que você leva para ensinar uma coisa com aquela técnica apurada Com tudo aquilo que precisa ter para que a coisa realmente tenha fluidez e tenha resultado Enfim, seja saudável e preserve a saúde das pessoas A gente abre mão de poder, de repente, estar para mais pessoas E aí, enfim, depois que você monta um negócio Acho que aí isso também abre a cabeça um pouco Para isso dar certo, não adianta eu ter 10 fazendo isso bem feito Eu preciso ter 200, 150, 300 E aí começa a dar tilt Porque você quer colocar aquilo em prática Você quer fazer aquele seu conhecimento acontecer Mas a realidade não te permite A realidade não te permite E você começa a se frustrar Falando aqui de experiência própria A ter frustrações de Porra, eu queria que essa galera fizesse essa parada Mas eles não conseguem fazer do jeito que eu consigo fazer Ou do jeito que eu gostaria que eles fizessem Então, essa paixão que a gente tem pelo técnico Ela precisa ser convertida em outra coisa E daí, essa... Buscar dentro da nossa cabeça Dentro do nosso comportamento De fato, qual é o propósito? O propósito é ensinar exercício Porque eu diria que isso foi um start Foi o que fez a gente ir atrás do kettlebell Foi o que fez a gente buscar o FMS Foi o que fez a gente conhecer o McBall Enfim Mas o que está por trás disso tudo? O que move a gente? Porque chegou no ponto que Acabou a ponte de energia Porque eu tenho toda essa bagagem Eu tenho todo esse conhecimento Eu não boto nem 10% disso em prática Com o povo que vem me procurar pra treinar Exatamente E aí... E aí, fazer o que? Como se transformar? Como se reinventar? E eu diria que a reinvenção Ela veio no sentido de E se eu tiver 20 pessoas? E se eu tiver 30 pessoas Ao mesmo tempo treinando comigo? E outra, né? O que é solução? Será que o que a gente está construindo Realmente é solução pra essas pessoas? É toda essa bagagem Todo esse conteúdo Isso é solução pra elas? É solução pro nosso ego? É solução pra aquilo que a gente quer Esfregar no bom sentido Alguns esfregar no mau sentido Mas olha só como o meu trabalho é foda, né? Olha só como o que eu faço É um pouquinho diferente do que você faz Na hora que você... Acho que já deu, velho Sabe? Eu não tenho mais paciência pra esse tipo de discussão Quem me conhece aí Há 10 anos ou próximo disso Tem percebido como que a leitura E o comportamento tem mudado nesse sentido Porque eu quero poder ajudar as pessoas E, obviamente, na medida que a gente consegue Transformar isso em realidade No sentido de ajudar as pessoas Pegar essa experiência e mostrar Para outros profissionais que andam frustrados Ou buscando uma nova alternativa Cara, isso aqui é uma forma De você poder se posicionar E essa ideia de entender o que é liderar um grupo de pessoas De sair do papel de líder de um pra um Do líder de um pra dez De um pra vinte De um pra trinta É uma lição cacete Legal demais E você tá vivendo isso aqui agora Eu tô vivendo isso aqui agora Com a nossa experiência aqui do boxe E mais do que isso O que mais me motivou a dar esse passo De levar isso pra frente É que existe muito mercado Existem muitas pessoas precisando disso O que precisava era essa mudança Desse ajuste De tudo que o Alexandre falou E, meu Dar esse passo Porque é um mercado gigantesco de pessoas E essas pessoas Elas não estão preparadas Pra todo aquele conhecimento Que a gente já tem E ela tem outro lado A gente tem que ter esse conhecimento Aí tem que cobrar caro por isso Porque é justo Se você vai empregar conceito Você cobra caro Enquanto uma pirâmide Qual é a parcela da população Que pode pagar por esse valor? Exatamente É um percentual muito pequeno E aí Quando você começa a pensar em negócios Que a grande parcela da população Tá lá embaixo Nessa pirâmide Então elas podem pagar Podem investir menos nisso E, consequentemente Você vai entregar um conteúdo Que exija menos também Exatamente Exija menos Você precisa entregar todo o seu conteúdo Então você parcela Você fraciona isso Desse conteúdo Entrega um conteúdo mais simples Que atenda mais pessoas ao mesmo tempo E aí você faz esse negócio girar Então acho que essas coisas Essas fichas vão caindo Dando cabeçada Vai bater na parede E você vai começando a entender E é exatamente isso Que a gente queria trazer pra vocês Aqui essa informação Pra também quebrar aí Algumas coisas Que podem estar acontecendo Com você aí também Show de bola Sem dúvida Bom, acho que Acho que Foi uma mensagem importante aí pra vocês Se você não acompanha ainda Se você não se inscreveu Aqui no nosso canal do YouTube Se inscreve aí Tem um botãozinho aqui embaixo Compartilha esse vídeo Leva essa informação Pra mais pessoas Que é o que a gente também quer Levar essa informação Pra mais profissionais Pra que mais profissionais Quebrem isso dentro da sua cabeça E atinjam mais pessoas Dentro desse mercado gigantesco Que a gente tem aí pra cumprir Beleza? Milhões 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 de pessoas Precisando Dos jogos de serviço Se a gente simplesmente Não tá O tempo tá cagando e andando Pra esse público Tem muito que pode ser feito ainda Mas Botar um chapéuzinho Da humildade E se sentir bem Cobrando 70 reais E botando 300 pessoas Pra treinar Faz as contas aí Pra ver se não é viável Exatamente Exatamente Valeu, Ale Tamo junto Valeu, galera A gente se vê aí no próximo vídeo Abraço E aí 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 E aí